Resumo da novela, Se Nos Deixam, de 6 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Se Nos Deixam, sexta-feira, 6 de maio de 2022. Julieta procura Licia para pedir que ela deixe Sergiu em paz, mas ela reclama por não estar ciente de sua parceira, Rebeca, vendo a discussão, ameaça Julieta com uma pistola. Dona Eva garante a Sergiu que é hora de recuperar Licia e Miranda, não vai descanse até encontrarem os culpados que espalharam seu vídeo. Julieta visita Sergiu para contar o que aconteceu na casa de Fabián, e garante que Licia pediu a Rebeca para atirar nele, ele não acredita, e pede que ela não minta sobre Licia, Luna se sente decepcionada com seu irmão, pois ele está certo, ele roubou as coisas de Sofia. Iaia descobre que Yuri está grávida. Moisés avisa Xolo que em dois dias, vai se casar com Yuri. Alicia prova com Vídeos, que sua mãe roubou seu dinheiro e Suzu morre. Vanessa quebra o celular de Nicole. Ariana recupera o celular de Nicole para apoiar Miranda. Alicia descobre que sua mãe penhora objetos de valor. Alicia encontra sua mãe em um cassino. Martim chega à casa de Toro Cruz. Yuri revela Xolo que está grávida. Amém. 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 Obrigado.